Um confrade que entrou em contato conosco pelo WhatsApp e que recentemente teve o luto de um de seus familiares queridos, ele relata que está passando por um processo de projeções que estão causando um baque forte e produzindo um vazio tão grande que a mente entra com os pensamentos de suicídio por causa desse vazio. E aí ele me pergunta se eu teria alguma indicação de algum material sobre essa questão do vazio e das alucinações e das ideias de suicídio. O material que eu tenho para te apresentar seria você sentar seriamente e observar esse vazio. Não adianta querer se condicionar pelo que o outro diz do vazio. Você mesmo precisa compreender esse vazio, identificar esse vazio, mas sem se identificar com ele. Perceber que esse vazio, ele vem em ondulações, ele não é permanente. E em cada ondulação ele pede por uma reação. E se você se identifica com a reação, você percebe que lá na frente essa reação só amplia o vazio. Então você mesmo precisa sentar com esse vazio aí. Esse vazio é uma grande oportunidade de ser, de você conhecer o que é liberdade. Se o útero não tiver vazio, não pode nascer uma nova vida. Então é desse vazio aí que pode nascer uma nova estrutura mental e emocional totalmente livre do seu passado, totalmente livre dos seus implantes sociais. Querer buscar algum material fora é querer continuar alimentando formas de implantes sociais. A liberdade só surge quando você está livre desses implantes sociais. Quando você está livre desses implantes sociais, não tem mais vazio, porque você está cheia da realidade que é você mesmo. O problema é que nós não desenvolvemos, porque não tivemos uma educação psicológica para isso, uma capacidade de observar e sentir o vazio até que ele se manifeste em sua plenitude. Ora, se o vazio alcança a sua plenitude, então não existe mais possibilidade de se apresentar mais vazio. Então, na plenitude do vazio, o vazio se dissolve, fica só o que é pleno. A cultura, ao contrário, está sempre criando formas de você distrair, narcotizar momentaneamente esse vazio. E se você for honesta na observação, você vai ver que todas essas formas de narcotização, de distração, de distração do vazio, ao seu término, só colaboram para a ampliação da percepção do vazio, porque percebe que até mesmo essas formas de narcotização e de distração se mostram vazias, porque não conseguem transcender totalmente o vazio. Se você observar atentamente o vazio, você vai perceber que ele revela a nossa carência de autonomia, de autossuficiência psicológica. Esse vazio fica pedindo por algo que talvez possa nos preencher. E não tem lucidez nessa busca frenética por preenchimento no externo. O vazio está sendo sentido internamente. Então, também internamente, nós precisamos descobrir uma qualidade de ser em que esse vazio não se manifesta. Se você observa uma criança, você vai perceber que nela o vazio também já está se manifestando. Veja como que a criança, ela inquieta. Nesse vazio, ela está tentando se distrair com cada brinquedo, com cada coisa que é colocada na frente dela, mas ela larga rapidamente, ela percebe rapidamente que aquilo não preenche. Ela não tem consciência disso, mas ali ela já solta e vai para outro. Esse é o nosso movimento. Como a criança tem pouca área de ação, são poucos os objetos que a sociedade pode apresentar para ela. Mas conforme ela vai crescendo, ela vai começar a compreender as várias formas de narcóticos, socialmente aceitos ou não, que são apresentados para a sociedade, para que ela não entre em contato com esse vazio. E mesmo a nossa educação, ela não é voltada para a gente olhar o vazio como uma grande oportunidade de ser. Ao contrário, ela faz de nós fazedores, e não seres que têm a capacidade de estar bem sentado consigo mesmo. Então, há uma profunda e emergencial necessidade de ter um novo olhar, uma nova forma de receber, sentir e interagir com esse vazio. Se a gente não aprender isso, nunca vamos saber o que é liberdade, o que é felicidade, e o que é esse amor, que quando real, é sempre transpessoal. Ele não produz apego, não produz dependência, não produz ciúmes, não produz controle, e não produz o vazio que surge quando esse objeto de amor desaparece dos nossos olhos. A nossa cultura, a nossa educação, também não tem um preparo, não tem um conteúdo que nos ajuda a observar os fluxos, as ondulações de vazio, e os consequentes pensamentos e impulsos emotivos reativos para escapar desse vazio. E quando o vazio é muito forte, é natural a ocorrência de um impulso emotivo reativo pela ideia do suicídio para escapar desse vazio. Todos nós, quando atacados por um profundo vazio, sentimos esse impulso, que é a maior forma de impulso emotivo reativo escapista. A gente, durante vários anos na sociedade, teve vários impulsos emotivos reativos para fugir do vazio. Através de atividades, através de relacionamentos, através do sexo, através da arte, através da música, através do trabalho compulsivo, sei lá, tem vários tipos de impulsos emotivos escapistas diante do vazio. que ainda é um vazio sustentável. Mas quando o vazio vem com uma intensidade tão grande que produz um aumento expressivo do fluxo de projeções na tela do nosso mental e do nosso emocional, isso fica tão doloroso, tão incontrolável, que o próprio fluxo cria a ideia do suicídio para colocar fim a esse sofrimento, essa inquietação que é formada pela incapacidade de se distanciar e apenas observar o que está ocorrendo na mente e nas emoções e nas sensações sem precisar reagir a nada disso. Um olhar passivo e não reativo. Um olhar quieto diante da inquietude manifesta e que é sempre passante. Quando a gente consegue observar essas ondulações de modo passivo e não reativo, quando essa ondulação cessa, há um nítido sentimento de integração, de maturação, de que nós saímos diferentes do estado anterior da manifestação desse fluxo. porque nós compreendemos algo desse fluxo enquanto observamos ele de modo passivo e não reativo. Ao contrário do que, através da fuga, nós nunca compreendemos esse vazio. Ao contrário, nós só aumentamos o seu poder de manifestação. Quando você percebe que toda manifestação, seja do mental, seja do emocional, ele é sempre passante, ele não é permanente, isso abre uma nova maneira de se relacionar com essa manifestação. Você dá um novo olhar para essa manifestação. O olhar da fuga não produz compreensão e transcendência. O olhar passivo ele produz um autoconhecimento, ele produz uma compreensão e essa compreensão é que vai nos libertando das dependências falsas que estão por trás dessa manifestação mental, emocional e inquietante. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.